Fala, galerinha ligada aqui no canal se você não me conhece, eu sou a Baca e bem-vinda, velhinho feira. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero chuva de likes, se inscreva no canal se você não é inscrito, e ative a notificação pra receber todos os que eu tô postando, tá vendo que eu tô postando muito mais vídeos, hein? Tá gostando? Tá gostando? Fala que tá gostando. Gente, tô enérgica, nossa senhora. Mas bom que eu tô enérgica porque hoje eu vou fazer uma aula cimental de boxe. Então sim, eu não sei como vai ser, eu nunca fiz boxe, mas o que eu fiz foi chutar aquele negócio lá. Chutar não, dá um saco naquele saco de pancada, mas nunca fiz uma aula. Eu acho que vai ser muito mais aeróbico, né? Mas vamos ver aí, se eu vou aguentar. Então bora acompanhar comigo aí esse vlogzinho, esse vídeo especial pra vocês. E não se esqueça, hein? Eu quero ver você dando um like. Hum? 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 Me acompanha aí, solta a vinheta e bora pro vídeo. Olha, galera, já estou até aqui com um lookzinho boxeadora. Mas eu queria até saber fazer aquelas tranças que vem até aqui, sabe? Que pega aqui em cima, mas eu não sei. Então vai ser essas aqui mesmo. Aí eu coloquei um croppedzinho e a jogger da Mitch. Essa coleção aqui é do Rafa Brandão. Acho que ela é muito bonitinha. Adorei esse vermelho, acho que o vermelho combina comigo. Ih, estou no estilo boxeadora. Tá, tá, tá. Tomar que a luva seja vermelha. Que aí eu fico já no estilo. É, lá no site da Mitch tá com várias promoções, frete grátis. Então aproveita lá, ó. Lookzinho completo, bonitinho pra vocês. E com você usar um cupomzinho de desconto BATEM. Mais desconto ainda, hein? Use lá o cupom de desconto BATEM. Pra fortalecer aí o canal. Mostrar pra pessoal lá da Mitch que a gente tá com peso total. Vamos lá fazer aula de boxe. Não sei como vai ser. Eu estou em jejum ainda. Eu só tô meio em café. Vou continuar em jejum, tá? Vou aproveitar e mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Vou fazer aula de boxe. Depois, hoje ainda, eu vou treinar. Hoje eu treino de superior. Peito, bíceps e ombro. Depois eu vou mostrar um pouco da minha dieta. Suplementação que eu tô tomando. E um pouquinho aí do meu dia a dia. Bora me acompanhar nessa aula de boxe. Bora me acompanhar nesse vlog. Que vai ser muito legal. Hello, hello. Arthur, mostra aí o que você trouxe pra gente nessa aula de boxe. Fiz uma homenagem hoje. É uma pessoa muito especial. Gente, não aguento. A gente vai socar a casa do vídeo, tadinho. Ah, descontar tudo o que você fez bem. Prepare-se. Pra quem me conhece, esse é o Igor. Igor, se apresente. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Igor. Eu sou professor de boxe, tá bom? Aqui da VL. Você também é professor aqui na VL, né? Sim, eu sou também professor no Salão de Musculação, Acadêmica de Educação Física e Estagiário da VL. E hoje nós vamos fazer uma aula de boxe com a Bárbara. Não, ainda bem que você já tomou meu nome, imagina. Imagina que vergonha. Com a Cláudia. Não, não. Eu ia falar... Chuva de like. Ah, doa. Então nós vamos fazer uma preparação, um aquecimento e depois nós vamos entrar na técnica de boxe. É importante frisar o seguinte, o nosso boxe aqui da VL é pra algumas coisas. Não é igual uma academia de boxe que são professores, vão treinar atletas. Nosso objetivo aqui é fazer com que você, né, ou outras pessoas também que estarão vendo o vídeo e quiserem vir aqui na VL fazer uma aula experimental, terão qualidade de vida, emagrecimento, tá? E uma defesa pessoal também que hoje é bem importante. Não continue incentivando a brigar, mas é importante a mulher saber se defender. A gente vai dar altas porrada aí se o bandido vinar, gente. Então, beleza. Bora aí? Você trouxe a luvinha pra mim? Trouxe sim. Cheguei pra você ver. Que eu falei, né? Não tem luva. E o menino. Ah, bonita. Gostei. Vai combinar com a minha roupa. Já tava assim. Eu podia ser uma vermelha, mas essa aí ficou bonita também. Show. Gostei. Rosa com branco. Então, bora. Beleza, bora. Beleza, bora. Isso é o quê? Você tem uma bandagem pra proteger o seu dedo e o cunho, ok? Então, o que nós vamos fazer, tá bom? Vamos colocar aqui. E esse é um momento no qual todo professor, ele conhece o aluno. Principalmente o aluno que vem pela primeira vez pra fazer a aula, que é o seu caso. Você já praticou alguma luta? Fiz aqui andou ontem. Vou deixar o meu cenas aqui, mas isso assim, eu não sei nem da campanha, eu vou fazer lá. Tá. Então, só pra quem do... E mesmo assim, foi ontem, a primeira aula sua, né? Sim. Não sei fazer nada. Sim. Beleza. Coloca na outra mão agora. No? Tá. Tá bom? Uhum. Tá muito apertado não, né? Não. Pode ser. Beleza. Show. Beleza, vamos fazer um alugamento. Você fez um alugamento com o Felipe, né? Então, vai ser mais ou menos voltado. Ótimo. Porque nós vamos usar muito a parte superior. Mas é importante pisar que no boxe a gente usa o corpo inteiro, né? Então, nós vamos alongar o corpo inteiro, tá bom? Puxa aqui pra mim. 10 segundos. Aqui a gente tá alongando desde o ombro e o topo das costas, até o seu tríceps. E a denteada sempre antes da aula? Sempre antes da aula. Faz o alongamento e o aquecimento. Tem pessoas que preferem fazer e gostam de fazer também o alongamento pós. treino, que também dá pra fazer também. Agora você vai alongar pra rir bíceps. Me dá só a mão aqui atrás. Isso. Fiquíssimo. Ok? Uhum. Faz o que você tem. Agora eu vou ver o meu ombro. Seu ombro também? O meu ombro e minhas costas. Tá vendo que é importante também alongar antes que ele a gente já esquenta e ainda ajudar a aliviar. Composta pra mim na ponta do seu pé. Acho que eu não consigo não. Vai até ali que você consegue. Agora nós vamos alongar o pavíceps. Puxando aqui na ponta do pé. Ok. Tá bom. Vamos lá, Jorge? Toda a gente já um solto. Ombro e ombro. É só ombro. É pra doer. Estela. É só pra saber que eu tô falando de pé. Vamos lá. Nós vamos começar agora no aquecimento. O aquecimento ele vai durar um pouco mais do que o 10 minutinhos, mas é um aquecimento mais pesado. A Bárbara é a faixa preta na musculação. Que? Tá doido. A faixa preta é brotão. É só com ela. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é dar um agachamento. Tem que eu vou tentar. Vamos lá. Desagachamento. Vamos fazer polichinela. Sabe pra agora? Não. Sério? Não. Eu não consigo lá, mas nem se esquentar as vezes. Sério? Tá bom, mas não vai ser hoje. Tá. Mas beleza. Então você vai fazer polichinela pra mim com prancha. Ok? Vamos fazer 30 segundos. De polichinela bem rapidinho, tá? E pra nós. Nossa, já tô cansado. Só no piscininho. Excelente. Então beleza, Bárbara. O que nós vamos fazer? Nós vamos correr, socando o mar. Tá bom? Ah, foi assim que eu já ia sofrer a vida. E é o seguinte. Toda vez que você chegar no final, você vai dar um tiro. Ou seja, correr bem rápido. Vai indo, trotezinho, até a ponta. Chegou no final, dá um tiro sem dar surto. Só pra correr mesmo bem rápido. Feito o aquecimento, nós vamos fazer agora a base do box. Você vai prender chefe de guerra. Nós vamos ficar nesses box. E se eu ver que você tem uma coordenação natura excelente... Não, não tem. Eu já te adiantei, que eu não tenho. Tá bom. Olhando aqui no espelho pra mim. Primeira coisa que nós aprendemos é a base do box. Então, perna esquerda na frente, perna direita atrás. Não pode ficar alinhada, ok? Sempre com a base da largura dos seus ombros. Outra coisa que nós vamos fazer é a guarda. A guarda, ela sempre, o cotovelo, ele fica colado ao corpo. Com as duas mãos bem próximo à cabeça. Tá? Barreia, barraia, barraia, barraia. Contrai o carinho... Bate em mim, bate, 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 bate. Escoço, nós vamos fazer aqui, ó. Jebe. Jebe é o primeiro soco, exatamente, com o punho rodando. E sempre rodando o tronco. Essa informação é muito importante, tá bom? O soco, ele sai daqui, no boxe. Ele não sai daqui. Vamos lá, então, ó. Um, um, um. Um, que é o direto. Direto, eu rodo e tem um detalhe no pé, beleza? Então, ó. Dois, dois, direto. Dois, e o punho, ele sempre rodando. Ele sempre rodando no rosto. Então, dois... Por que tem que voltar o punho pra trás? Porque, digamos que você está numa luta, se você volta com a mão, volta igual você estava voltando, vai. Você toma... Vai, volta agora. Exatamente, você toma um... Já tem que ir pro dele. Exatamente. Qual que é a ideia? Você dá e proteger o mesmo tempo. Isso, não demais. Rodou, coordenação boa. Coordenação boa. Falou muito. Agora, não, mas aí eu quero que... Ah, eu vou fazer. Entendeu? Porque, tipo assim, eu tento te cuidar e eu acho de fazer... Faz o que eu faço ao mesmo tempo. E rápido. Tipo isso. Vamos fazer lá então, ó. Um, dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiro eu vou fazer parágrafo com você, porque você vai fazer com o bico correndo dentro disso. Tenta sentar bem em meio da manobra. Combinado? Pão, um. Lembra que a mão tem que ficar aqui e o pé no um, ele não roda. Ele roda no dois, vai lá. No dois. Dois. Ótimo. O soco está excelente. O soco tem que sair, o dobeiro está aqui, certo? Eu não vou abrir o dobeiro para dar o soco. Tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou dar o soco aqui, ó. Ó o cotovelo. Também não precisa de ser embaixo, ok? Eu vou dar o soco saindo daqui do dobeiro. Um, dois. Dois. Dobeiro. Agora eu quero sentir a sua força. Vai. Dois. 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 Excelente. Sai mais forte do que isso. Guia para a minha mão. A mão ela vai chegar também aqui, né? Rodando. Lembra do pezinho lá? Como é que nós estávamos rodando? As duas mãos. Então você vai fazer um, dois agora. Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Acelera, vai. A mão ela vai. Isso. Boa. Volta o braço. E aí E aí Se inscreva no canal 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Boa Paro de saco um pouquinho Abraça ele Abraça o amor da sua vida 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 Trabalhar um pouquinho, o amor da sua vida Abraça o amor da sua vida Abraça o amor da sua vida Abraça o amor da sua vida agora, depois do almoço, porque meu estômago já tá preparado, né? E esse kitzinho aqui, ó, eu tomo todos os dias depois do almoço, tá, galera? Você pode tomar depois ou antes do almoço. Eu gosto de tomar assim que eu almoço também, porque meu estômago já tá um pouco forradinho. Esses daqui são da Oficial Pharma, tá bom? O complexo de enzima digestiva, pra ajudar aí na digestão do alimento, tudo certinho. E o probiótico, ajuda demais pra quem tem intestino preso e pra funcionar melhor aí no intestino. Então, esse combozinho aqui é o meu favorito lá na Oficial Pharma, tá? Lembrando que vocês têm cuponzinho desconto, cuponzinho desconto bar. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado até aqui dos vídeos que eu tô trazendo pra vocês. Tô pensando com muito carinho, fazendo com muito carinho tudo. E vou trazer cada vez mais vídeos pra vocês, beleza? Combinado? Então, galerinha, vou terminar o vídeo por aqui. Então já curte, curte muito. Eu quero chuva de likes. Inscreva no canal se você não é inscrito. Ativa a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando. E me adicionem lá no Instagram, tá? Arroba Bac Martins. Lá eu posto muito conteúdo exclusivo pra vocês, dia a dia também. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.